O talentoso artista de estilo Kuduro Francis Boy, conhecido pelas músicas. Como é de conhecimento de todos que o músico Francis Boy migrou para a Europa, na expectativa de organizar a sua vida e melhor as condições de sua família. O kudurista tentou asilo em França, mas foi recusado e convidado a sair do país como não cumpriu o período de retirada voluntária. Foi realizada a extradição coerciva para Portugal sua porta de entrada, posto em Portugal, o mesmo sem ter aonde se abrigar. Foi recebido e abrigado por um kudurista residente naquele país que o cedeu. Alimentação, casa e comida por um tempo determinado, até que o mesmo arranjasse um emprego e arrendasse a sua própria moradia. O prazo de estadia passou, e Francis Boy não conseguiu um emprego e foi convidado a se retirar do imóvel, e neste momento o kudurista, Francis Boy, não tem o que comer, não paga renda, vive batendo portas de casas a pedir alimentos, e faz o uso excessivo de bebidas alcoólicas, fato que comoveu o kudurista. Pai profeta e sentiu-se no dever de ajudá-lo a voltar para Angola, comprando para ele passagem para Angola, acompanhe o vídeo deste seu posicionamento. Oi, minha família, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É um assunto muito sério, é um assunto muito sério. Por acaso, eu ouvi uma publicação do Sacatinde sobre o nosso irmão, o nosso colega, o músico Francis Boy, as situações muito precárias que ele está a viver aqui em Portugal, na terra do meu pai, então, para quem está a ver esse vídeo, ou mesmo o Francis Boy, se estiver a ver esse vídeo, eu estou disposto de ajudá-lo, não estou a brincar, tipo assim, de bonguelebang, não, o profeta quer aparecer, não, eu estou disposto a comprar um bilhete de passagem para o Francis Boy voltar em Angola, mano, aqui em Portugal não é fácil, aqui não é fácil, aqui não é porque me dá-lhe sal, me dá-lhe açúcar, me dá-lhe pão, não existe, aqui é cada qual, aqui é cada qual é por si e Deus para todos, então, Francis Boy, eu estou disposto a te comprar um bilhete, ou da TAG, ou da TAP, sério, meu irmão, sério, não fica com vergonha nem receio, quem ver esse vídeo, transmite esse recado, se o Francis Boy tiver a ver esse vídeo, então, me puxa no off, eu estou à tua procura, eu não estou a conseguir te achar, eu estou disposto a te comprar um bilhete de passagem para voltar para Angola, é melhor ficar na tua terra, mano, aqui não é fácil, amor ao próximo, viva, estou contigo, Francis Boy, um amigo. Obrigada por assistir, qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir. Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir. Tchau. Tchau. Tchau.